Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envi-nos um e-mail Contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na Brasa Depois de mais um ano de muito sucesso, graças a você Estamos de férias e voltaremos dia 29 Vem pra cá Música Ano novo, problema velho A falta d'água continua tão crítica quanto antes em Marília Na Vila Nova, na Zona Norte, pra se ter ideia A população improvisa pra lavar louça e até tomar banho Porque falta água todos os dias A reportagem do Hora H esteve lá E você vê tudo agora Tem uma gota de água nas torneiras E ontem chegou água que era 5 horas da tarde Do mesmo jeito que tem lá fora agora Na caixa não sobe, na mangueira pra vir no banheiro não vem A senhora improvisou aquela mangueira na água da rua, na torneira da rua Pra tentar tomar banho Pra tentar tomar banho Ela não sobe nem na mangueira Não sobe, não tem como Água fraquinha mesmo, ela tá morta, coitada Tá morta, é só os pinguinhos mesmo E como é que faz? Eu tô vendo balde pra todo lado na sua casa Quando chega água tem que correr, pegar, guardar nos baldes É, porque daqui a pouco não tem mais Aí acaba Agora a senhora tem caixa d'água aqui Tem caixa d'água E por que não guarda na caixa d'água? Porque a água não sobe até a caixa Não vai lá? Não vai Não tem como Quanto tempo a senhora tá enfrentando esse momento mais difícil de falta d'água? Ah, já tem uns três meses Eu fiquei um mês aqui sem falta de água, foi muito De quando eu mudei nessa casa, a minha vida é essa desse jeito A senhora morava mais pra baixo aqui no bairro Quando a senhora morava mais lá pra baixo, lá faltava água? Direto assim não Tinha falta d'água, mas vinha água Vinha água Agora mudou um pouquinho mais pra cima, aí acabou a água Aí acabou a água, aí não tem como Pra fazer os serviços domésticos aqui, como é que a senhora faz? Ah, a louça, quando vem esses pinguinhos d'água, eu aproveito pra lavar Porque senão não tem como lavar Quer dizer, a senhora virou uma vigilante da torneira Opa, tem água, já vai armazenando Correndo Correndo, porque se não correr, acaba, fica sem água Quer dizer, pra senhora ir pra cidade, pra fazer, pagar uma conta Pra ir numa loja, comprar alguma coisa A senhora tem que combinar o horário da água, né? Tem que combinar com a água, porque senão não dá certo Se for no horário que a água tá chegando, já era Sem água Daí acaba tudo, aí não tem jeito Há três meses, pelo menos, enfrentando esta mesma situação A dona de casa faz um desabafo contra o governo municipal Antes, porém, ela conta ao horário O que é que o pessoal do Dain justifica Quando ela telefona pra reclamar da falta d'água Olha, é inacreditável Eles falam que tem água Ah, eles dizem que tem água? Tem água Mas eles não moram aqui na sua casa? Não, não moram aqui E a senhora que mora aqui sabe que não tem Não mora aqui, não tem E a conta chega todo mês pra pagar Agora a conta vem normal? Vem normal Porque quando não tem água, o ar passa no hidrômetro E faz ele virar e aí cobra Então a senhora paga a mesma coisa de antes? Mesma coisa Mas não tem água? Não diminui o valor Tá pagando o vento? Tô pagando o vento Porque a água não tem Tá uma vergonha essa água na cidade Depois que esse rapaz entrou Viu aí o que ela falou? O pessoal tá bravo, hein? Apesar da crise maior do desabastecimento se concentrar nas zonas sul e norte da cidade O DAEM acaba de anunciar uma medida paliativa para a zona leste Onde estão os bairros mais nobres Veja aí Ali o tropical e a adjacência era a ponta de rede do Cascata Então qualquer coisa que acontecia no Cascata Então demorava às vezes dois, três dias pra chegar água no local Ainda bem que o pessoal lá tem a caixa, tudo, reservatório Mas era um problema constante há muito tempo E agora nós fizemos uma rede Ligando do R6 no local lá O R6 fica ali próximo da rodoviária E a gente vai manter uma vazão constante E sobrando mais água para aquela parte do Cascata do Marisabelo Morador da zona norte, o vereador Cícero do Ceasa Literalmente perdeu a boa com o governo municipal Você vai ver já já Ele afirma que as obras anunciadas para levar água à região Não passam de enganação Isso aí E confirma que a falta d'água persiste O problema da água continua Paliativamente o que o governo vem a público e diz E o que tem sido feito Isso é para mais uma vez enganar a população Nós vamos passar um ano crítico Quando ele fala do Ribeirão dos Índios Ele tem que seguir o que o Ministério Público está determinando Não é o que ele fala na imprensa Que ele vai resolver paliativamente Ou temporariamente o Ribeirão dos Índios Nós vamos estar cobrando O que ele tem que fazer É o que o Ministério Público está obrigando Não é ele encobrir erros passados Então é necessário que se tome uma providência Urgente e prioridade para 2014 Esses quatro postos que ele está prometendo para a zona norte Na sua opinião, são suficientes? Resolvem o problema? Olha, eu tenho buscado alguma informação, Ailton Para resolver o problema da cidade de Marília Tem que ser posto profundo Se o que ele vai gastar a nível de vários postos Ele fizesse dois, três postos profundos Não são postos profundos que ele está anunciando Com certeza Esses postos Já é prática do grupo dele Esse grupo que está aí Eles nunca fizeram um posto profundo na cidade de Marília Vai ficar enganando sempre com esses mini postos Que vai fortalecer o abastecimento E depois busca outros caminhões para vir abastecer as casas Vai ser isso Esse ano é um ano atípico, é um ano político Ele vai ficar falando isso na imprensa Criticando a oposição Está bravo, vereador E para finalizar, ele garante que logo na primeira sessão da Câmara Neste ano, na próxima segunda-feira, dia 3 Vai atacar a falta d'água E cobrar uma solução O plano de governo Do governo Vinícius Na eleição, a prioridade era a água Então, eu não tenho outra coisa a cobrar ele Que seja cumprida a promessa de governo dele Com certeza, a prioridade do meu mandato Vai ser a água A solução do problema da água Quem está falando aqui É um vereador eleito pelo povo Mas que mora na região periférica da cidade E sente na pele esse problema E eu vou estar cobrando com certeza Olha, a falta d'água é uma realidade Não adianta ficar com promessa De que vai se resolver o problema De que vai se fazer isso, fazer aquilo Foi, de fato, prioridade Dentro do plano de governo Do prefeito Vinícius Camarinha Durante a última campanha eleitoral Foi, de fato, prioridade O ataque, o combate ao problema Da falta d'água E ele é o mais sério O mais grave de todos os problemas Que nós tínhamos E ainda temos aqui na cidade Então, não adianta ficar só prometendo Tem que agir Tem que resolver Tem que ter um enfrentamento verdadeiro Desse grave, grandioso E histórico problema da falta d'água Eu estou achando até que é perpétuo Porque ninguém resolve Todo mundo promete E ninguém resolve Faz 40 anos que falta água aqui na cidade Será que a gente vai continuar Nessa lamúria Com esse problemão Pelo resto da vida? Ou vai aparecer alguém Verdadeiro Para prometer Durante a campanha E fazer, de fato, o que tem que ser feito Um ano Do atual mandato Já foi de embrulho A gente continua esperando E cobrando, né? Oranga A gente continua A gente continua Obrigado.